Salve galera, meu canal tá vindo gameplays, hoje eu vou tá fazendo um vídeo de Among... Nossa cara, eu tô vendo aqui uma passão boa aqui, ninguém vai ver seu negócio, galera Vermelho, é o vermelho mano Entrou e saiu da tubulação Saiu da tubulação E a 5 Mano, esses cara é meio burro galera, por causa que é o vermelho mano Mas viu, mano, é sério, eu vou ficar perto do vermelho só pra vocês verem que ele Vai, eu já vou apertar o botão aqui Um minuto, Colinho, você botou? Eu tô achando que o Colinho também é, galera Não tô com fome Eu já vi ideia, sabe quando o Cícero vem aqui que ele colocou e vai acabar de arrumar pra fornar o portão? Sabe ali embaixo, onde é o tanque? Eu não vou né, a Margarete pôs o tijolo naquela parede inteira Eu vou ver se o Cícero põe um pedaço pra mim, o tijolo até mais embaixo pro lixo não ficar esfregando na parede Se ele coloca dois Depois eu te mostro, se ele põe um piso ali pra mim, a Margarete põe dois, esse aqui grandão Até embaixo, ficou bom dela Só que eu não vou pôr dois igual a sua fome Nossa, bem que ela copiou bastante aqui, mas eu não vou fazer Vou ver se eu põe da cozinha ali Vou te mostrar depois Vermelho Um jogo de anime Mano, nunca vai acabar Atlas Aí ganhou Ganhamos Galera, mas ela não dura se eu e o Colinho for impostor, por exemplo, tá? Só se a pessoa for morta pelo impostor Mas ela sai, né? O Colinho O Colinho é impostor O Colinho é impostor Eu, ele e o cara verde somos impostores Eu e o Colinho Tô zoando, eu não sei Prove É o rosa Galera, eu vou pegar o testemunho, tá? Não Galera Galera, Colinho Eu vou pausar aqui o vídeo, galera Até voltar Aí Mano, o Renan tava muito quieto, galera Eu acho que é o Renanzinho, tá, galera? Eu acho que é o Renan Evoluo Evoluo Não é eu 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 Eu sou o branco Eu sou o branco Eu sou o branco Eu sou o branco Não sou eu, velho Não sou eu Mano, é sério Não sou eu, velho E na... Mano, os caras ficam me acusando, mano Eu sou branco, velho Eu não sou impostor, não, velho Mano, é aquele outro rosa, galera Eu acho que ele é aquele outro nome de rosa Acho que é o marrom Ah, é o roxo Mano, que agonia, mano Velho, que medo, mano Eu vi que era o... Mano, eu vi que era o roxo, velho Galera, acho que esse vídeo vai ficando por aqui Eu vou postar ele já no meu canal Falou!